Fim da lacração? Um filme gay? Nerdola vs Lacrola? Isso e muito mais agora. Fala aí, pessoal de Filodoxia. Tudo tranquilo? Tudo beleza? Eu sou Thiago Ribarne e você está no Filodoxia para, finalmente, um bate-papo, uma resenha com spoiler, como se já não estivéssemos recebendo todos esses spoilers na nossa cara, sobre Deadpool e Wolverine. Então, sem mais delongas, bora começar! Você foi um X-Man. Você foi o X-Man. Ai, fiquei todo molhadinho agora. Vamos nessa, porra! Vamos nessa, porra! E aqui, você já sabe, eu já vou pedindo logo, antes que os spoilers cheguem mais rápido do que a conta e os boletos do mês para pagar, deixa o seu like maroto, se inscreve no canal, caso ainda não tenha se inscrito. Se estiver assistindo essa prévia ou qualquer outro lugar aqui no canal, passa lá para prestigiar, que ajuda muito, beleza? Então, agora sim, simbora! Vamos aos tópicos aí. Nós vamos tratar de nerdolas e lacrolas, sim. A questão de ser um filme ou personagem gay. A questão também do vilipêndio de cadáver e a inteligência artificial, a dublagem, Isaac Bardavi e por aí vai. Vamos tratar do êxtase de Santa Terezinha, vamos falar de Nietzsche, Freud, muitas coisas... Então vamos começar aí pelo início, por esse crime, por esse vilipêndio. E sim, vilipêndio de cadáver, que é um crime, né? No Código Penal, salvo engano. A ideia de você ir lá e profanar um cadáver, o filme começa assim, ao mesmo tempo respeitando, ao mesmo tempo profanando o cadáver ali do Logan. E nesse contexto, chamar aqui a baila, a questão da inteligência artificial do Isaac Bardavi, que faleceu, esteve lá no The Noite, tem os dois vídeos aqui no canal, dá uma olhada lá. Conheceu o Hugo Jackman. Oh, my love! My love! Don't you think I deserve a Oscar? Meu amor, meu amor, você não acha que eu mereço um Oscar? Sim, claro que eu mereço um Oscar. Obrigado. E o pessoal começou a fazer redublagem com a voz do Isaac Bardavi. Dá só uma olhada nisso aí, nessa doideira. Eu tive muitas dúvidas e sei que vocês também têm, mas calma. Vamos responder agora. Como? Por exemplo, como o Wolverine tá vivo? Sim. Depois de Logan. Desgraça! E por que eu falo que isso é uma doideira, cara? Aí a gente entra no contexto do vídeo anterior, também tá aqui no canal da Malhada Lá, que é a questão da CLT, do trabalho, inteligência artificial e etc, né? Não temos mais o direito, não só a nossa privacidade. Não perdemos só a nossa privacidade. Perdemos também o direito de morrer. Parou pra pensar nisso? Vamos usar nosso rosto, nossa voz, seu rosto, sua voz, os dados e etc. Olha que coisa estranha, que coisa perigosa. O que parece, em tese, uma homenagem é também uma afronta. Conseguem perceber isso? Não deixar o sujeito morrer, não deixar o sujeito em paz. O sujeito vai trabalhar até depois de morto. Isso me lembra muito o Robocop. É a máxima do neoliberalismo, do capitalismo, a ideia do sujeito que é ressuscitado para continuar trabalhando. Isso já está sendo feito dentro da indústria e o contexto aqui do Isaac Bardavi faz a gente pensar, eventualmente, um pouquinho nisso, não é não? Bom, já que estamos falando aí de certa polêmica e falando nisso, tem a questão também do movimento, né? Dublagem viva, não só aqui no Brasil, também nos Estados Unidos. Greve de roteirista, greve dos atores, o uso das IAs, a regulamentação. Tem nada a ver com liberdade de expressão, tem a ver com direito, com trabalho e etc. Mas falando em questão desse início do filme e a cabeça que eu fiz, que é a questão do nerdola, lacrola e etc. Os nerdolas estão felizes, sim! O nerd de direita, o nerd fascista, racista, com ódio às mulheres e repulsa ao feminino. Eles estão felizes, olha só como eles estão alegrinhos. Foram apenas quatro filmes que eu fiz questão de assistir pela segunda vez no cinema. Top Gun Maverick, Super Mario, John Wick 4 e Deadpool e Wolverine. Não só estão felizes como fazem sátira xenófoba, anti-nordestino, anti-gay, transfóbica com a questão do lacrola. Olha que bonitinho! Deixa eu ver se tem alguma coisa no meu dente, que eu acabei de comer um pirão aqui, gente. Caralho, eu sou um merda, meu irmão! Nada, né? Tá tudo certo, né? Gente, olha, eu tava morrendo de saudade de vocês. Interessante pensar aqui na lista dos filmes que ele foi ver duas vezes no cinema, né? Você tem aí os dois filmes com bromance. Concorda comigo? Descorda de amigo? Deixa aí nos comentários. Que é o Top Gun, que lá no início dos anos 80, 90 tem mais isso forte, né? Os meios masculinos são meios onde a relação homoafetiva é muito forte. Mosteiros, monastérios, o meio militar e etc. Por conta da sexualidade, da libido, que é que existe entre os sujeitos, não importa gênero, né? Nesse sentido, é interessante pensar como o Nerdola Feliz não percebe que o Deadpool é pansexual, no mínimo pansexual, como bem diz o Brian Reynolds. Eu acho que o Deadpool é um pouco fluido, né? O Deadpool é um cara que há muito espaço na sua união. Ele é amado com a Vanessa. Vanessa é o amor de sua vida, e isso é uma parte clave da nossa história. E isso é o pedroco de tudo que acontece com o Deadpool. E aí, a gente pode abrir uma discussão, uma pseudo-polêmica, que pra mim não é polêmica. A questão do bromance, a questão gay no filme, né? Você tem ali aquele momento de desejar e secar os seis pacotinhos do Hugh Jackman. A ideia também de 206 ou 207 ossos, né? No início, quando ele fica com o pênis ereto por ver a esposa em Gossip Girl. A ideia também do próprio Deadpool ficar com o pênis, o pau duro, quando tá ali amarrado junto com o Wolverine. Tantas outras referências dentro desse sentido. Inclusive, o filme ser salvo com uma música que é um hino gay e religioso ao mesmo tempo que é Like a Prayer, né? Quando você chama meu nome, eu vou de joelho, eu vou te fazer você chegar lá, um anjo chorando. Pode ser tanto uma estátua, tanto uma coisa, quanto o próprio pênis após o gozo, etc. É uma música dúbia, né? Que faz referência, eventualmente, à questão do êxtase de Santa Terezinha e à questão da sexualidade. Então, o filme é todo guiado e salvo por uma questão que flerta ali muito fortemente com a questão da libido, do erótico, do desejo, que aí é para além de qualquer gênero, para além de qualquer performance. E aí, o nerdola, ele não é capaz de ver isso. Assim como não é capaz de ver que o Império é o vilão em Star Wars, Voldemort é uma referência ao nazismo em Harry Potter e por aí vai, né? Nesse contexto, vamos chamar o... Momento Filosófico E pra começar esse momento filosófico, vou chamar ela, Judith Butler. Sim, Judith Butler é pra falar da ideologia... Não! Você sabe, eu sei, né? Você não é nerdola, acredito eu. Ideologia de gênero é papo furado, assim como o Hulk e etc. É a teoria de gênero. O que acontece? Deadpool não performa o gênero masculino. Ele performa uma coisa sado, uma coisa masoquista, né? Sado, masoquista, o prazer de sentir dor. Já que ele não morre, há um prazer em ser atravessado, transpassado, penetrado por espada, faca, etc. Fazer isso com um outro, né? E também tem a noção ali de ele ficar flutuando entre o masculino e o feminino, como é, inclusive, na música de abertura, Bye Bye Bye. E Deadpool faz isso desde sempre, né? A coisa do erótico, a coisa do desejo, a piadinha lá com o funcionário gay que mascara a sua homossexualidade ali. E tem também essa noção toda da libido. A libido não tem gênero, não importa pênis, vagina, homem, mulher, trans, etc. A ideia do próprio Deadpool em si é uma noção que quebra o paradigma de gênero. Consegue perceber isso? É bem interessante pensar o Deadpool como esse personagem aqui simboliza esse sadomasoquismo, esse humor, esse sadismo, que fica fluindo entre a ideia do masculino e do feminino no seu corpo, quando o corpo dele fala. Não é o rosto, é o corpo que fala. Então o Judas Banta ajuda a gente a pensar isso. E aqui, nesse segundo ponto, eu queria falar de Bernini, né? O êxtase de Santa Terezinha. Coloca aqui a sua obra, maravilhosa obra, que a gente pode remontar aí, Santo Tomás de Aquino, né? Santo Tomás de Aquino escreve lá a Suma Teológica, várias obras, e tem um encontro com Deus e diz que tudo é palha. Tudo que é filosofia, etc., é palha. No caso de Santa Terezinha, né? Dessa mulher, lembra um pouco o que Zeus fazia, né? Com as mortais aqui, se transmutar, transfigurar em cisne, por exemplo, esse símbolo fálico e etc. Santa Terezinha atravessada, transpassada pelas setas. Tem uma analogia muito forte com o que eu falei lá na Madonna, né? Essa ideia do encontro com o divino também ser um encontro sexual, ser um encontro de gozo. O êxtase, no sentido não só físico, corpóreo, carnal, mas também físico, corpóreo e carnal. O êxtase de Santa Terezinha leva a gente a pensar essa noção ali do final do filme, que é esse encontro desses dois machos alfa, desses dois imortais, que são amigos, que têm uma atração muito forte entre si, que transcende a ideia do corpo e vai para além do corpo. E a música da Madonna junto aqui. Então, Santa Terezinha, esse êxtase e essa libido que perpassa todo o filme, esse gozo coletivo nerd. O gozo coletivo nerd. E para a gente fechar esse momento filosófico, vamos para mais dois. Freud. Sim, Sigmund Freud com a pulsão de morte e a questão do gozo e do xiste. É muito presente, né? Tanto em Freud quanto em Lacan. Lacan diz que é a única pulsão de morte. Está lá no outro vídeo, dá uma olhada lá. A ideia de dois sujeitos imortais que vivem, o próprio Wolverine diz, há 200 anos e tal. Essa ideia da não-morte tem a ver também com uma perspectiva de dar significado a essa existência. Já que não se pode morrer, de encontrar e se lançar na morte. De se banhar no sangue, de ser atravessado, transpassado e etc. Tem essa pulsão de morte, essa pulsão destrutiva. Seja com álcool, seja com cocaína, seja na violência. E o próprio Freud também fala, muito importante aqui, do xiste, né? Do humor. É rindo. É de modo bem-humorado que a gente fala as maiores verdades, as maiores dores. E o próprio Deadpool na cena do carro, que pra mim, você pode dizer que eu estou surtando, tá? Mas pra mim, é uma cena de referência àqueles casais que param o carro no meio da floresta pra transarem, pra terem relações, pra se tornarem mais íntimos. A partir dali, os dois se tornam mais íntimos. É uma metalinguagem pra mim dentro desse contexto ali, mas vai saber, né? Vai que eu estou pirando? Acho que não. Mas deixa aí nos comentários. O humor, então, do Deadpool tem essa noção de evitar entrar no mundo interno dele e, ao mesmo tempo, fazer piada com o outro, consigo, para poder, de alguma forma, mascarar as suas questões. Então, o Deadpool tem duas máscaras, né? E ele cita, inclusive, dentro desse cenário, o TDAH, né? Acho que é a primeira vez que a gente cita isso num filme de herói. Acho que não foi de forma leviana, foi de modo ali curioso, interessante. Dentro desse contexto de Freud, o humor faz a gente pensar, né? Tem gente que na terapia conta as coisas mais terríveis, meio rindo, escreve mensagem de texto e tal e bota um cacacá pra mascarar o que quer falar de verdade e tal. Dá pra gente pensar nessa noção aqui, né? E ainda em Freud tem a questão do gozo, né? Da satisfação. Gozo enquanto satisfação. Não a questão física, ejaculatória, etc. É a satisfação, o êxtase, o prazer, sobretudo, um prazer coletivo, né? Tem sujeitos que encontram satisfação, inclusive, no jogo da dor, de se vitimizar ou de infringir dor ao outro, como é o caso do Peter, nosso querido Peter. Peter é, assim, um brinquedinho, sado, masou, eventual, um companheirão e tal, ali do Deadpool. Por fim, vamos chamar Friedrich Nietzsche. Sim, Nietzsche e a questão da vontade de potência, vontade de poder. Dá pra gente colocar um pouquinho disso aqui no próprio Deadpool, né? Que ele é uma criança meio criativa, né? Meio anárquica, meio que transvalora os valores morais vigentes, né? Ele joga na nossa cara o erótico, o sexual, o humor, e tem uma ideia dessa criatividade com o humor. Quem imaginaria, por exemplo, lutar com um cadáver, né? Usando ele como arma e ao mesmo tempo como parceiro. Ele tem uma certa criatividade, uma brincadeira ali, mas também dá pra pensar isso no personagem do Wolverine no final, né? Quando você tem o Uberment, o além do homem, o sujeito que afirma sua própria vontade e potência, ele tem que deixar o ressentimento, a amargura. E quando a personagem da AVT, maravilhosa, diga-se de passagem, fala que não é possível mudar o passado porque foi esse Wolverine ressentido e culpado que pôde ajudar o universo a se manter tal qual ele é, então não posso mudar o passado, isso tem uma perspectiva do eterno retorno em Nietzsche, né? Não posso mudar o passado, eu tenho que afirmar positivamente a vida que há em mim e seguir a partir disso adiante. O que não me mata me fortalece, eu sigo a partir daqui transvalorando os valores morais, afirmando a vida que há em mim, num nilismo ativo, num nilismo ativo, sabendo que a vida não faz sentido, mas nem por isso desistindo da própria vida e seguindo adiante. Acho que dá pra fazer uma analogia bem nesse sentido, mas bora lá voltar pra crítica. E aí é Disney, né? E eu acho que tem uma mensagem bonitinha assim, sabe? Eu acho que tem uma mensagem até em termos psicológicos, psicanalíticos, assim, né? Que é aquele texto final, né? Quando você ensina, você também aprende. Quando você salva, você também é salvo. Quando você escuta, você também é ouvido. No silêncio, as pessoas gritam. Conseguem perceber isso? Acho que é uma mensagem bem poderosa, além da segunda mensagem que tá ali, que é bem literal, que é você não precisa você ser o primeiro lugar no Enem, primeiro lugar na USP, você ter um sonho muito grande, uma coisa muito estratosférica. Talvez seja um jeito de se auto-sabotar e de encontrar prazer nesse sofrimento e de justificar o seu não conseguimento daquela coisa. Dá pra sonhar aqui. Sonha aqui, ó. Sonha essas nove pessoas. A gente às vezes quer ser gentil e empático com as pessoas que estão fora da nossa casa, por exemplo. A gente é muito gentil, muito legal, muito alegre, muito animada e tal. Mas dentro de casa a gente solta os bichos, solta os cachorros com as pessoas que a gente mais ama, com as pessoas que nós somos mais próximos eventualmente. E assim, em termos de roteiro e tal, essa coisa, não quero ser aquela pessoa chata, mas assim, ela ter ali um anel do Carmatage que é possível abrir portal entre dois universos, algo que não era possível, agora é, mas porque tem uma pedrinha e tal. Por que o Deadpool? A motivação ali que muda, o Xavier é que mata a irmã no ventre, depois você faz um Xavier legal. A ideia do Wolverine ter morrido em 2029 e o Deadpool estar em 2024 também é outro problema, por exemplo, que aparece aí. O Deadpool tá no universo do primeiro filme do James McAvoy e agora tá no universo do Patrick Stewart, enfim. Bom, então por isso tudo, a minha nota com spoiler, agora digamos assim, para Deadpool e Wolverine, vou subir um pouquinho a barra, é nota 8. Sim, nota 8. Dá pra vir numa segunda vez, o dublado é melhor do que o legendado, pra mim, eu achei bem mais interessante, tem momentos mais legais, a piada em inglês quando o Nice Pool vira pra câmera e fala assim, é The Proposal, a proposta, o filme Ryan Reynolds, o Nice and the Book. Em português é bebam água, por exemplo. Bom, é isso pessoal, espero que você tenha gostado desse bate-papo, dessa resenha, deixa aí nos comentários, falem muita bobagem, falem muita besteira, tá, concorda comigo, descuadra comigo, deixa aí, um grande beijo, um grande abraço e até a próxima pessoal, tchau, tchau, valeu. Ajude o Filodoxy a continuar crescendo, essa é a nossa chave Pix, considere o clube de membros e muito, muito obrigado por apoiar o canal, sem você ele não seria possível, muito obrigado sempre. sempre.